O que é que é? Olha o boi, olha o boi que te dá, deixa a baiana na roda sambar Olha o boi, olha o boi que te dá, deixa a baiana na roda sambar Olha o boi, olha o boi que te dá, deixa a baiana na roda sambar Tua saia de baiana, bordada de tico-tico, tuas cadeiras de mola Como é que eu fico? Olha o boi, olha o boi que te dá, deixa a baiana na roda sambar Olha o boi, olha o boi que te dá, deixa a baiana na roda sambar Olha o boi, olha o boi que te dá, deixa a baiana na roda sambar O boi quando é manhoso, tá chifrado e pula em pé Aguenta a mão no rojão, ó seu mané, ó seu mané Olha o boi, olha o boi que te dá, deixa a baiana na roda sambar Olha o boi, olha o boi que te dá, deixa a baiana na roda sambar Olha o boi, olha o boi, olha o boi que te dá, deixa a baiana na roda sambar Olha o boi, olha o boi que te dá, deixa a baiana na roda sambar